Aqui quem fala é a Mariana Vai Oi gente, aqui eu sou a Maria Clara A gente tá jogando escola de dragões E eu tô jogando com a Maria Clara E eu tenho o Whatsapp dela Não tenho? Por isso que vocês vão escutar uns gritinhos aí Onde ela tá falando Porque a gente tá em ligação Gente, eu vou tentar Aumentar o level do meu dragão Que só falta um level pra ela poder voar Veja a hora Pra voar que nem o seu Não voa não, ó Viu? Meu dragão bugou! Meu Deus, meu dragão bugou Pra mim, pra mim Meu dragão tá invisível, véi Mano E olha, meu personagem Tá flutuando aqui na minha visão O meu dragão sumiu, véi É verdade Peraí, eu vou tentar fazer uma coisa Só vou entrar aqui no mercadinho só um pouquinho Gente, essa aqui é a minha nada Que nem o do meu nada O espinho dela também é rosa Não, pra mim aqui tá preto, seu dragão Entendi Vou fazer a missão ali do perna de peixe Eu acho que é do perna de peixe Tá bom Tá bom Já tá com dois minutos de vídeo Cadê o perna de peixe? Ué, cadê esse barrigudo, véi? Ihuu, ihuu, ihuu Aí, aqui está o perna de peixe Ele tá com a skin do Contranas Dragão 3 A história da escola dos dragões É um dos meus temas favoritos Eu já li o vídeo Nossa, cinco vezes Perna de peixe Eis o meu olfato favorito Nossa, muete Que isso? Astrid? Uma aluna? Como assim, véi? Mano, o dragão tá passando pela parede, véi Tá bom Eu tô indo falar com a Astrid Vou abaixar o volume Espera aí Treinamento selvagem Treinamento selvagem? Tá bom É, não fiz ainda Acho que eu já fiz esse Eu não fiz É, verdade Onde é a Astrid? Onde é a Astrid? Onde é a Astrid? Ela até... Não! Não, meu dragão vai cair Mano, deu um bug aí Meu dragão tá vindo pulando errado Tá tudo bem aí, mano? Tá Temos papéis aqui da escola Nossa, no campo de treinamento Falaram com o Melequento Eu não gosto do Melequento Quem? O Melequento? Ele é um idiota Todo mundo chama ele de idiota Até a Astrid chama Ué, ele... Ela entorta Ela torce até o braço do moleque? Na verdade, ela torce o braço De todo mundo, né? No filme No filme Agora, na série Ela não faz mais isso, não Entregue as páginas Para o diretor Ô Mari Eu vi o trailer Do terceiro filme lá Que a Astrid casa Com o Soluço E ela casou mesmo Ela teve até filho Daí o Banguela Daí o Banguela E a Fúria da Luz Vão embora Daí eles voltam Quando o Astrid e o Soluço Estão bem adultos E tem dois filhos Mano Mano Eu vi esse filme No cinema Mano Na hora que os dragões Foram embora Mano Eu chorei Eu chorei de verdade Eu não vi esse filme ainda Vem Eu não vi esse filme ainda Eu queria ver Passou no cinema Acho que eu vou nesse daqui Controle o ar Vou no campo de treinamento Já tá com cinco minutos de vídeo Agora seis minutos de vídeo Eu acho É, seis minutos Tô passando mal Vai dragão O dragão tá Travando em todo lugar Minha mãe tinha entrado aqui no quarto Meu Deus Meu Deus Meu negócio Tá travando muito Nossa, eu levei uma vida Pra achar os negócios Lá pro cano Histórico lá Histórico É o bocão É, bocão É, bocão Bocão Porque no segundo filme Histórico morre Coitado Verdade Vou pegar Quem? Dente de anzal Tá Não Pra fazer um negócio aqui Você já percebeu uma coisa? Eu acho que eu fui na missão errada, hein Quando você vai pegar o nada imortal bebezinho Ele nasce com as cores da tempestade Sério? Sim, você não tinha percebido? Não Ai, ai Eu sou muito ruim nesse, velho Ah, não A ovelha Não 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 Pera Pera, pera Dente de anzal Pera, pera Pera, pera Meu Deus Dente de anzal Você tá com o dente de anzal? Eu tô jogando aqui A corrida E o tempo tá acabando Eu tô levando uma vida pra pegar essa ovelha A corrida do trovão eu já joguei Não, não é do trovão Não é do trovão Não é do trovão Muito cansado Não é do trovão Peguei Peguei Finalmente Mais um, velho Mais um Não Pra cima Não Tem que acabar Tem que acabar Ah Vai logo É pra pegar Bosta do negócio Ah, deixa acabar Mas como que eu vou comprar outro nato? Tô com mais de 200 Tô com 206 Nossa, eu tô com zero Sério? É sério? Eu comecei a jogar agora? É É gente Ela tinha desinstalado Uma escola dragões Aí ela instalou de volta Gente, se inscreve no meu canal, tá? Por favor Porque eu tô com 30 e 3 inscritos agora Parabéns pra você Dessa data E também se inscreve no outro canal da Mari É Funtime Foxy BR do Funtime Foxy Isso, acertou! É, e o seu outro canal lá tá com 88 inscritos Eu tô chegando Mano, eu tô ganhando inscritos muito rápido, velho Tá bom Opa Desculpa Eu bati um potinho aqui no celular Gente, desculpa Vou lá falar com o diretor Tem um chefe rancador rosa aqui Achei a tesoura de vento Mano, mano É a mesma Mano Mano Não é bem a tesoura de vento Mas é um dragão igualzinho Ela Fale novamente com o diretor Por esse cara chato Você tá fazendo missão Nossa, ainda é tão demorado assim? Nível 10 Nossa, mano Porque se eu pudesse montar no meu dragão Ia ser mais fácil Porque eu tô fazendo aqui O que eu tô fazendo aqui E não tá deixando eu montar no meu dragão Nossa, velho Mano, agora meu dragão vai poder voar Alcancei o nível 10 Aí, agora que eu preciso da safira Eu não quero deixar eu usar ela pra botar fogo aqui Esse negócio Na fogueira? Meu dragão cresceu Meu dragão cresceu Meu dragão cresceu O dragão cresceu que é uma beleza Sabe? Eu apertei no negócio do Denzel Não, eu não vou deixar rosa Não, eu vou sair daqui Acho que eu já terminei Porque eu não tô deixando eu montar no meu dragão Aqui, lá Aí, meu dragão pode voar agora Aí Uhul Uhul Eu tô louca Calma aí Que eu tô saindo aqui agora Aí, eu vou Eu vou descer Calma aí Tô indo Faz um tempo Que eu não jogo squad de dragões Então, por isso Que eu tô batendo em tudo O que eu fiz agora? O que eu fiz? Mano, o que eu tô fazendo da minha vida? Tô indo lá Te encontrar devorta Ai, gente Eu saí do squad de dragões, gente Espera aí Tá, gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa eu compartilhar com todo mundo Ah, pode deixar o like pro bem do canal Hum, tamo chegando Não Chegamos ao 6 É um mil e seiscentos inscritos Valeu Obrigado Deixa eu despausar o vídeo Despausar aí Faz tempo, filha Gente, eu tô falando Gente, aqui na minha visão A Maria Clara não tá do meu lado Porque Tá dando erro A gente não tá conseguindo visitar uma outra Olha 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 Você não pode visitar seu amigo no momento Tá, gente Tchau 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 Tchau